Você não adianta ser só um músico, você tem que ser um cara o mais completo possível hoje pra você se ingressar na música. Não tem que ter muito preconceito. Eu falo uma coisa engraçada, assim, curiosa. Você gosta de tal estilo, às vezes não gosta, mas tocar não é tão ruim. Quando você toca direitinho, qualquer coisa é legal. Não sei se vocês concordam comigo na mesa aqui. Às vezes eu não gosto muito disso, mas na hora de tocar certinho, no Faustão, eu passei muito por isso. Muita gente se lembra de mim, do Faustão, né? Eu conheci você, assistia o Faustão. Muita gente. Agora, a partir do momento que eu aceitei ir ao Faustão e topei o trabalho, eu juro pra você, eu fui o melhor que eu pude ali dentro, cara. Teve momentos difíceis de não querer, não entender o que estava acontecendo, de não achar que eu dava uma devida importância, mas eu pensava isso todos os dias que eu ia lá, todos os domingos que eu entrava no palco, quando tinha ensaio, de conquistar meu espaço lá. Dem, bom, é o que eu tenho, cara, como é que eu vou conquistar um espaço com aquele cara ali que eu vejo desde moleque, será que eu tenho um espaço aqui e eu conquistei? E depois comecei a fazer, entre aspas, uma direção musical que o Esquiavão me reportou isso, apesar de não ser um músico formal, né? Enfim, mas eu comecei a fazer isso, tirava a música, escrevia no computador com a ajuda dos meus amigos lá da banda. Comecei a ganhar meu espaço dentro daquilo, porque se eu topei ali que eu estava, eu fui o melhor até onde durou. Quando acabou, eu fui fazer outras coisas.